Vou contar uma historinha pra vocês. No pequeno vilarejo chamado Vale da Onça, pertinho da cidade de São Paulo, mas longe da agitação das grandes metrópoles, viviam várias famílias, que faziam de suas plantações seu meio de sobrevivência. Todos amavam o vilarejo, seus rios, árvores, o céu sempre azulzinho. E todos os moradores dali... Opa! Todos os moradores não. É que ali, em um grande palácio, morava também uma família pra lá de estranha. Uma família de... De vampiros. Tá, falei. Que não gostavam de pets, mas diziam que amavam. Isso era um grande problema, pois todos os moradores tinham pets, menos, é claro, os vampiros. Um dia, sem ninguém entender como, que amavam. Mãe, mãe, o meu Léo sumiu. O que foi, Cissa? O que foi? O que foi? O Léo sumiu. Como assim sumiu? Eu não sei, eu não tô achando ele. Vamos procurar, calma, vai dar tudo certo. Léo! 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 Léo, cadê você? Léo! Amiga, que é o meu anjo? Léo! 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 Cadê ele? Léo! 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 Vamos olhar lá em cima. Léo! 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 Mãe, cadê o Léo? Eu quero ele! Calma, meu amor, nós vamos encontrar. Léo! Filho, Léo! 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 Oi, gente. Mas tem amor a ser esse, hein, mãinha? Tapioca, você viu o Léo por aí? Não! Música 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 Tudo se concretizou. E agora, o que está feito, está feito. Agora, tudo será como era antes, na terra dos meus ancestrais, na Idade Média. Vamos governar o mundo! Maninha, vamos para dentro, daqui a pouco ele volta. Você não pode ficar aqui, eu de terro. Mãe, eu já estou ficando preocupada. O Léo, ele nunca assumiu assim. E se ele não voltar? Ai, para de ser pessimista. Ai, que ele volta. Ele vai chorar sempre, sabe celular. Ele nunca esquece que eu venho para casa. Sabe qual o choro? Eu sei que ele vai demorar um minuto, mas ele não pode ficar aqui a noite toda. Eu sei que ele vai demorar um minuto, mas ele não vai demorar um minuto, mas ele não vai demorar um minuto. Sil, meu pet sumiu. Eu estou dizendo para você que meu pet sumiu. open ou não, não vai, mas ele não vai demorar de mim. A mão! A mão! A mão! A mão! A mão! Não vai me dizer que o seu pet também sumiu E por que você tá de pijama no parquinho? É mesmo, hein? Tá doido? Oi, Cissa, você viu meu gatinho por aí? Eu tô procurando por tudo e nada Eu também tô procurando o meu Léo, ele sumiu Ele fica miando na minha porta pra poder subir na minha cama Eu não sei o que será de mim se ele não voltar Será que ele foi abduzido por algum ET? Pena que eu não posso te ajudar O meu pet também sumiu Mas eles não foram abduzidos por algum ET E aí, Cissa, aqui é comprar tapioca? Tem de milho, carne seca, goiabada? Quer alguma? Não Poxa, tapioca! Você acha que é hora de vender alguma coisa? Nossa, gente, que estresse é esse? Eu só tô tentando ganhar alguma, eu, hein? Então não como, gente? E aí, gente, vocês querem comprar uma tapioca? Não! 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 Eu fiquei sabendo que todos os animais do bairro sumiram e o meu também sumiu Dois da tapioca! Sim! De todo o carro, né? É! Gente, calma! Isso aqui já passou do controle! Eu tô faz tempo, né, minha mãe? Calma! Eu vou acionar todos os nossos amigos e nós vamos encontrar todos os pets! Tomara, né? Graças a Deus! O que tá acontecendo? Meu pet sumiu, pelo que eu tô sabendo todos do bairro! É mesmo? É! É mesmo! O que a gente vai fazer agora? Uma salada? Uma salada? Ah, sim! Gente, eu tenho um belo talento com o detetive! Se vocês quiserem, eu posso até investigar! Eu vou comprar bem baratinho porque vocês são meus amigos! A polícia vai de graça pra gente! Bidu, nós não precisamos do seu trabalho! O meu pet também sumiu! É mesmo? É mesmo! Bidu, esse não é o momento de fazer gracinhas! Vamos precisar de você também pra resolver isso! Mas, sem gracinha, certo? Primeiro, Bidu! Se eu fosse depender de você pra poder achar o meu pet, eu já estaria perdido! Um, você não me parece muito inteligente! Dois, você não tem cara de ser perdido! Um, calma! Meu Rodrigo não vai resolver nada! Tá bom, gente! Vamos pensar juntos! Só as pessoas que pensam, né? Só que me faltava! Bidu policial! Só que me faltava mesmo nessa rua! Vem, Cissa, vamos! Vamos! Ah, eu também vou indo, gente! Olha, gente! Tchau, galera! Tchau! Uma hora eu mostro pra vocês minha capacidade! O que é isso, galera? Cadê as reações? As palmas, os gritos? Se acontecer alguma coisa no meu cachorro, eu não sei se você vai de mim! Olha, se você quiser eu posso até te ajudar! Ou se não, eu posso até proteger seu pet! O que é, Bidu? Você não dá conta nem disso mesmo? Ainda mais de um mistério desse! Olha, se você não precisa da minha ajuda, outras pessoas precisam! Gente, eu não tô entendendo mais nada! Eu só entendo mesmo de tapiocas! E lembrando que pra todo o mistério ser resolvido, nós precisamos de energia, certo? E com tapiocas, a nossa energia vai aumentar! E aí, vocês querem umas? Eu tenho, viu? Não? Então tá, vou ajudar a procurar! E aí, vocês querem um mistério? Eu queria, eu dei, 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 eu dei Um barulho de cachorro lá na porta. Mas de mim não tem cachorro nenhum. Tem sim, eu ouvi um latido de cachorro na porta. Cissa, eu também ouvi um latido. Dá pra ver alguma coisa? Eu acho que não. Gente, eu não tô doida. Eu também ouvi um latido. Não foi forte. Eu não tô ficando louca. Eu também ouvi um latido. Um latidão. Não, gente. Foi sim, um latidão. Eu ouvi claramente. Opa, deixa que eu vou. Cissa, deixa que eu abra a porta. Só não espero que seja mais gente querendo dormir nessa sala, né? Porque nem lugar tem aqui. Mara, calma. Abre com cuidado. Nós não sabemos que o olho é esse. Talvez não seja um cãozinho. Meu Deus, os pés não saíram. O que aconteceu, gente? Gente, eu acordei. Gente, o que aconteceu? Meu Deus! Abre a boca. Olha que deu. Olha que deu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que aconteceu? A boca é todo, bebê. Eu tô opescendo muito! Oh meu Deus... Eu tô aqui com um lugar de quando��ou! Como que fez Jesus cuido? Meu Deus! !6f,вой sabes que tá pronto eu vou te tocar Vai ficar uma delícia, não é? Tá. Isso aqui é mais certo ou pouco, você? Tá, tá bom. Eu adoro café. Eu lembro que você começou a gostar desde pequenininha. Ai, pronto. Você começou a gostar agora. É, como você sabe, eu sou mais velha que você? Mas você começou a gostar agora. Tá bom, você tá falando? Será que o café já tá pronto? Deixa eu ver. Pronto, já tá prontinho. Agora é só colocar aqui. Vai ficar pelando, tá bom? Tá, tem que esperar um pouquinho, porque senão vê que não é nossa pele. Pronto. Ai, que susto! Ô, Cissa, esse cachorrinho chegou aqui falando que não sabia abrir o portão. Eu só abri porque ele falou que ele morava aqui, era seu pet. Mas, eu não entendi muito bem porque cachorro. Ele não fala, ele late, né? Eu não sei, ele parece familiar. Ele tá parecendo falando. Eu sou o Léo. Que coincidência, você tem o mesmo nome do meu cachorro. Muito prazer. Meu nome é Cissa. Quer alguma coisa? Eu quero ficar aqui com você, afinal sou seu pet. Por que você quer ficar aqui comigo? Eu não te conheço. Para, Cissa. Ele é o Léo. Eu reconheço muito bem esse cachorrinho. Ai, meu Deus. Gente, eu não tô entendendo mais nada. Eu só entendo de tapioca. Aperfeitando, alguém quer uma tapioca? O que é tapioca? Eu acho que eu vou querer uma, sim. Ele não vai querer tapioca nenhuma, não. Ai, dá pra alguém me ajudar? Por favor. Eu ajudo, vai? Léo, põe uma água. Faça alguma coisa. Para de te apalmando. Vai ficar tudo bem, Cissa. Ai, Cissa, vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus, Léo. Meu Deus, que desastrado. Ai, meu Deus, assista. Pega uma toalha. Ai, meu Deus, Cissa. Ai, meu Deus, Cissa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, olha. O que está você indo embora? Vai, já tá tudo acontecendo aqui. Eu cuido dela. Tchau. Tchau. Ai, Léo. Olha a tapioca, olha a tapioca. Olha, nem sei porque eu tô conseguindo ouvir você falar, mas você é um cachorro. Tá bom. Ai. Daqui a pouco é que eu vou desmaiar. Ai. Calma. Calma. Eu vou ficar sem. Cissa, volta de comer agora. Ei, 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 ei. Sentado pra comer tudo. Olha aí o frango. Olha aí o frango. Falta aqui. O que que tá acontecendo? Por que essa correria toda? Onde é a chuvinha tá? Mãe? Deve tá vindo. Não quero mais. Tem que comer tudo. O que que foi, Cissa? O que que tá acontecendo? Você não vai acreditar o que aconteceu. O que? Bem, meninas, vou sair que eu não quero ouvir o segredo de ninguém. Ai, mãe, que desastre, né? Nela. Tem que comer tudo? É, eu não vou falar agora. Olha lá. Um cachorro. É, blá. Era isso que eu ia te contar. Isso o quê? O que é isso? O Mimim. O Mimim tá muito estranho. Estranho como? Ele parece um menino Então era isso que eu queria contar pra vocês Então dizem, puxa, fala logo Os pets viraram humanos Como assim? Vocês estão falando que todos os pets viraram humanos? Eu achei que só foi o pet da Cissa, o Léo Todos os cachorros viraram humanos Era isso que eu tinha entendido Ah não, o que eu entendi É uma cartinha Vamos, abre Ei, é meu, eu sou a mais velha O que foi? Fala o que é Olha a cara dela Fala o que foi logo Meu Deus, Senhor Carlos, Senhora Sarnia Eu preencho a decisão de vocês Ele disse que um cara muito estranho Entrou na loja dele Comprou toda a ração, coleira É, todos nós estamos felizes Porque nossos pets voltaram Mas não podemos esquecer Que alguns ainda não apareceram Juntos vamos unir forças Eu quero ir É, eu quero ir É, eu quero ir Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Todos se curvarão aos meus pés Com essas autoridades Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau